Olá, essa é a primeira de um conjunto de aulas que tem por objetivo tratar do assunto desigualdades. E a gente começa logo com um problema, o problema número 1. Nesse problema, nós precisamos provar que qualquer número real somado ao seu inverso será maior ou igual a 2, desde que esse número real seja positivo. E mais, a gente precisa provar que essa igualdade só vale se o x for igual a 1. E em nenhum outro caso isso acontecerá. Eu vou começar a resolver esse problema considerando a expressão x menos 1. Em algum momento da aula você vai entender o porquê da minha escolha. Esse x é o nosso número real. E eu vou elevar essa expressão ao quadrado, porque nós sabemos que um número ao quadrado dá sempre maior que zero ou, no mínimo, igual. Usando os nossos conhecimentos de produtos notáveis, eu posso desenvolver isso e aí eu concluo que x2 menos 2x mais 1 é maior ou igual a zero. Qualquer que seja esse real, essa expressão será equivalente se eu passar o 2x para o outro lado. Então, eu posso reescrever aquela conclusão ali dessa forma. x ao quadrado mais 1 maior ou igual a 2x. Isso acontece para qualquer número real. No entanto, o nosso número real é um número positivo. Isso permite que eu faça a divisão dos dois membros da desigualdade e que a desigualdade permaneça apontando para o mesmo lado. Então, como x é positivo, e eu vou colocar essa ressalva aqui, eu posso fazer a divisão e preservar a desigualdade. Dividindo x ao quadrado por x, eu fico com x. Aqui, eu passo a ter 1 sobre x. A desigualdade está preservada e 2x dividido por x fica 2. Portanto, a gente provou o que a gente gostaria. Está faltando ainda tratar da igualdade. Perceba que essa igualdade está relacionada a um c e somente c. Isso quer dizer que, se vale a igualdade, então x é igual a 1. E, se o x é igual a 1, então vale a igualdade. Por esse motivo, eu vou ter que tratar dessa igualdade em duas etapas. Eu vou começar pela parte mais fácil. Primeiro, eu vou supor que o x é igual a 1 e vou provar que vale a igualdade. Então, o nosso ponto de partida é que o x vale 1. Se o x vale 1, eu posso voltar na nossa expressão e trocar o x por 1. Portanto, fazendo isso, eu vou ficar com 1 mais 1 sobre 1. E isso, de fato, é igual a 2. Portanto, se o x é igual a 1, vale a igualdade. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou supor que vale a igualdade e vou provar que, nesse caso, o x tem que ser igual a 1. O nosso ponto de partida agora é que x mais 1 sobre x é igual a 2. Na verdade, eu estou reescrevendo a expressão original só com a igualdade. O que a gente acaba de escrever aqui é uma equação. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é resolver essa equação. Primeiro passo, a fim de resolver essa equação, é multiplicar todo mundo por x. Fazendo isso, eu passo a ter x² mais 1 igual a 2x. Mas, essa equação é equivalente a x² menos 2x mais 1 igual a 0. Agora, você pode atacar essa equação, resolver essa equação, pelo método que você preferir. Eu prefiro olhar para essa expressão e perceber que ela é um trinômio quadrado perfeito. Se ela é um trinômio quadrado perfeito, eu vou reescrevê-la assim. x menos 1 ao quadrado igual a 0. Mas, se o número ao quadrado dá 0, é porque o próprio número vale 0. Portanto, eu concluo que x menos 1 é igual a 0. Bom, se x menos 1 é igual a 0, só me resta uma possibilidade. x igual a 1. Então, perceba que primeiro eu admiti que o x era igual a 1 e provei que vale a igualdade. Em seguida, eu admiti que vale a igualdade e provei que o x é igual a 1. Portanto, vale a igualdade sem somente ser x igual a 1. Ao resolver o problema número 1, o ponto de partida da nossa demonstração foi essa desigualdade, cuja validade é indiscutível. Só não ficou muito claro por que é que eu pensei justamente nessa desigualdade. De onde surgiu essa ideia? Você verificou que ela serviu, ela de fato permitiu que nós chegássemos à conclusão que desejávamos. Mas, de onde eu tirei essa ideia? É que, na verdade, quando a gente resolve problemas como esse, a gente pensa de trás para frente, a gente parte daquilo que a gente quer chegar até, e vem voltando no nosso raciocínio, até chegar a um ponto que é indiscutível, como aconteceu aqui. Para mostrar a você como é que a gente faz isso, eu vou recorrer ao problema número 2. O problema número 2 pede para que a gente prove que A sobre B mais B sobre A é maior ou igual a 2, se A e B são números reais positivos. Então, o que a gente pretende provar é o que está escrito ali no nosso enunciado, que A sobre B mais B sobre A é maior ou igual a 2. Agora, perceba que essa soma de frações é equivalente a essa fração aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado sobre A B maior ou igual a 2. Então, essas duas expressões são equivalentes. Isso quer dizer que se eu provar que isso aqui é verdade, automaticamente estarei garantindo que isso aqui acontece. E é isso o que o problema pede para a gente fazer. Entretanto, essa desigualdade equivale a essa outra que eu estou escrevendo aqui. Na verdade, se eu provar que isso aqui acontece, automaticamente isso aqui será verdade. E por que essa passagem é garantida? Porque daqui para cá, o que a gente fez dessa linha para debaixo foi dividir os dois membros pelo produto A B. Note que o produto A B é necessariamente um número positivo. Isso garante que ao fazer essa divisão, essa desigualdade não será invertida. Então, como os dois números são positivos, o produto A B também é positivo. Portanto, se eu provar essa desigualdade, automaticamente estarei provando essa desigualdade e, consequentemente, essa desigualdade. Mas essa desigualdade que está escrita aqui, para qualquer real, quaisquer dois reais, corresponde, é equivalente, a essa que eu vou escrever logo acima. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado maior ou igual a zero. O que eu fiz foi deslocar o 2AB para o primeiro membro. Portanto, se eu provar essa desigualdade, consequentemente, estarei provando essa, que nós já vimos que, dadas as condições aqui do enunciado, garantem essa e que, consequentemente, nos conduzem a essa aqui, que é o objetivo do problema. Mas, essa expressão aqui, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, corresponde a A menos B ao quadrado. logo, se eu provar essa desigualdade, eu garanto essa, que garante essa, que garante essa, consequentemente, essa daqui. Mas, essa desigualdade é indiscutível, porque o número ao quadrado sempre será maior ou igual a zero. Portanto, essa é a ordem em que você deve apresentar a sua solução. mas perceba que, ainda que a apresentação aqui esteja de cima para baixo, nós pensamos de baixo para cima. E é isso, de fato, o que a gente faz. A gente, num rascunho, pensa de trás para frente, no caso aqui, de baixo para cima, e apresenta de cima para baixo, que foi o que a gente fez no problema número 1. Na verdade, o problema 2 pode ser resolvido num piscar de olhos. desde que você use uma técnica muito popular e importante, que é a substituição. Vamos imaginar, então, que aqui no meu problema eu resolva chamar a fração A sobre B de X. Portanto, a substituição que eu estou propondo é trocar a fração A sobre B por X. Fazendo isso, necessariamente eu terei que trocar a fração B sobre A, que é o inverso da anterior, por 1 sobre X. Então, essa fração que aparece aqui deverá ser trocada por 1 sobre X. E aí, o meu problema original será transformado no seguinte problema X mais 1 sobre X maior ou igual a 2. Portanto, agora, eu tenho que provar que isso é verdade nas seguintes condições. Veja que A e B são números positivos, portanto, o X é um número positivo. mas esse problema é justamente o problema 1 que nós já resolvemos. Veja só. No início da nossa aula, nós provamos que isso aqui é verdade para todo X positivo. Bom, por que, então, se é o mesmo problema, eu fiz questão de resolver esse problema da forma A sobre B mais B sobre A? porque este resultado aqui que nós obtivemos ao pensar de trás para frente é uma ferramenta importantíssima para resolver inúmeros problemas envolvendo desigualdade. Essa desigualdade aqui é tão importante, vai ser tão importante para nós nas próximas aulas que eu vou até batizar. Vou chamá-la a partir de agora de desigualdade básica. Mas isso é um nome inventado por nós aqui, é um combinado nosso. Nas aulas futuras, toda vez que eu me referir à desigualdade básica, eu vou estar querendo dizer que a gente vai usar essa daqui. essa é uma ferramenta muito importante, nas próximas aulas nós vamos usá-la para resolver novos problemas envolvendo o assunto. de desigualdade. Música Obrigado.